Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nossa primeira análise dos Commanders pré-montados da próxima coleção que vai ser lançada aí no Magic the Gathering Dusk Mourne. Vamos começar por um que é, talvez pra mim, um dos mais aguardados aí, tá? Se vocês não viram o meu vídeo falando sobre as minhas expectativas, né? A Wizards fez uma live no final de semana passado e eles mostraram aí os comandantes dos decks. Não mostraram os decks, mas mostraram os comandantes. E a partir desse último final de semana agora, eles começaram a soltar as listas desses decks, né? Então, pra quem já viu aquele vídeo lá, sabe que os dois decks que eu mais hypei, mais fiquei ansioso pra ver a lista, era justamente esse deck aqui, o Jump Scare. O deck da Zimone, né? O deck verde-azul de... Basicamente, eu vou explicar o deck como um todo, mas basicamente um deck de metamorfose. Mas não é só isso. E o outro deck é o deck da Minatou, que é um deck que também tô muito ansioso pra ver. Tô com uma expectativa ainda maior do que esse. Os outros dois, nem tanto. Mas se você quiser ver a minha análise completa de expectativa, o que eu espero desses decks aí, ainda dá tempo de vocês darem uma olhadinha nesse vídeo que eu postei semana passada, beleza? Inclusive, semana passada teve muito conteúdo nesse canal. Essa semana também vai ter. Então, se você tá chegando agora, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra me dar uma moral. E se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder os próximos conteúdos, beleza? A gente tá aqui no site da MTG Goldfish, galera. Pra quem assiste os reviews aqui do canal, sabe que eu gosto de ver pelo site da Liga Médica, até porque a gente já tem os preços, né? Em Real, enfim, as lojas aqui no Brasil. Só que como essa lista saiu no final de semana, ela saiu no dia 7 de setembro, um feriado, um sábado. Eu imagino que, pô, a galera lá, a galera que trabalha na Liga deve estar, né, obviamente, no seu merecido descanso. Esse vídeo tá, provavelmente, você deve estar assistindo, se tá assistindo o lançamento, tá assistindo aí na segunda-feira, por falta de meio-dia, eles devem estar subindo essa lista agora. Mas como eu quero gravar com antecedência e tal, já preparar pros próximos vídeos da semana, então eu tô gravando aqui essa primeira lista através da MTG Goldfish, beleza? Mas, provavelmente, tomara que tudo dê certo e as próximas listas eu já vou gravar analisando os preços aí direto pelo site da Liga Médica e aí eu posso dar uma passadinha nessa lista aqui também pra dar uma olhada nos preços, tá? Eu não vou falar sobre preço hoje, é isso, sobre preço eu não vou falar. Por que que eu interessei tanto por esse deck, gente? Vamos lá, vamos começar pelo básico, tá? O que que a Zimone faz? Zimone é uma comandante, né, uma criatura lendária, de custo 4, duas qualquer, uma verde e uma azul, e ela é uma 3 barra 3. A habilidade dela, ela é ativa, né, ela desencadeia no Landfall. Landfall é quando um terreno entra em campo de batalha sob seu controle. Toda vez que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle, você faz a nova habilidade, a nova mecânica da coleção, que é Manifest Dredge, né? Se for a primeira vez que o terreno tá entrando no campo de batalha sob seu controle. Manifest Dredge, você vai olhar duas cartas do topo, botar uma de cabeça pra baixo, manifestada, né? Ela vai ser uma criatura 2-2, que você pode virar pra cima a qualquer momento, pagando o custo de mana daquela criatura. E a outra carta você bota no cemitério, tá? Então, daí a gente já parte pro seguinte. A gente tá, nesse deck aqui, a gente vai ter duas linhas principais, que é a linha do Manifest, né, a linha de você colocar criaturas viradas pra baixo, porque nós temos hoje várias criaturas no Magic, que quando viram pra cima, elas fazem algum tipo de habilidade, tá? A gente teve isso há muitos anos atrás, e recentemente algumas novas cartas chegando. E a gente vai ter a linha do Landfall. Landfall é uma mecânica muito legal, e muitas criaturas, né, muitas permanentes têm essa habilidade. Quando entra o terreno, faz alguma coisa, a gente vai ver várias dessas cartas aqui. E essas duas mecânicas principais vão fazer com que você tenha aí a estratégia do seu deck. Pelo que eu dei uma olhada, basicamente, esse deck vai ter um lado meio que controle, né, até porque ele tem o azul, né, e um outro lado vai ser um lado meio que de botar fichas. É uma mecânica muito parecida com o último deck que a gente teve, né, de metamorfose. O último não, o penúltimo, né, na verdade o primeiro, se eu não me engano, que é o deck da cadena, tá? Eu até abri aqui algumas abinhas a mais pra gente poder discutir, eu acho que é uma discussão que vai valer muito a pena, porque hoje, na minha opinião, a melhor opção de comandante pra estratégia de metamorfose ou de, né, manifestar, etc e tal, é a cadena. Porque ela tem o mesmo custo da Zimone, né, ela vai te deixar conjurar uma criatura virada pra baixo de graça, uma vez por turno, né, a primeira criatura, e toda vez que uma criatura voltada pra baixo entra em campo de batalha sob seu controle, você dá um draw. Então ela vai te dar, ela vai te roubar aí nessa questão de conseguir fazer uma criatura de graça por turno, e você ainda vai conseguir comprar várias cartas, então ela vai te dar esse card de vantagem. Fora que a adição do preto aqui, pra algumas pessoas, é... vai fazer diferença, pra outras não. Na minha opinião, o preto, junto com essa habilidade nova, que é o Manifest Dread, ele tem muito potencial de explorar ainda mais essa vantagem, porque quando você joga uma carta no cemitério, em tese é uma desvantagem, você tá perdendo uma carta, você tá perdendo um recurso. Mas se você tem um preto, a gente sabe que na cor preta a gente tem várias formas de retornar esse recurso, ou pra nossa mão, ou pro campo de batalha, ou pro nosso deck, enfim, tem várias formas de a gente reutilizar esse recurso. Então assim, eu já vou já dar uma ideia pontual aqui que é, eu não acho que a Zimone é a melhor opção de comandante pra um deck no estilo de Morph, tá? Se você for focar mais em Landfall, aí ok, acho que a Zimone é melhor. E eu não acho que ela, o fato dela ter só o verde e o azul e não ter o preto, eu não acho que isso é uma grande tragédia, no caso, obviamente, não tô querendo deturpar a carta, não teria como a Zimone ter o preto na cor dela, porque não tem nada a ver com a personagem. Mas eu digo na opção de criar, de se montar um commander. Eu acho que quando você tem um preto, pode não fazer uma diferença absurda, não tô dizendo que é crucial ter o preto num deck de Morph, mas eu acho que faz uma boa diferença. Então nesse ponto, eu vou discordar até com alguns amigos meus, acho que o Tio Vini falou que a Zimone pra ele era melhor do que a cadena, inclusive, cara, eu acho a Zimone incrível, mas honestamente a Zimone pra mim vai ser uma carta das 99 que eu vou botar na minha cadena, porque realmente ela é uma carta muito, muito boa. Inclusive falando em Tio Vini, cara, eu vou trazer aqui pra vocês uma parada que eu acho muito importante, tá? Eu amo fazer análises de deck de commander, e eu acho particularmente que as minhas análises são muito boas, mas eu acho que tem algumas questões de análise que os produtores de conteúdo fazem que é baseada no seu gosto. E, obviamente, o gosto das pessoas são diferentes. Então vão ter coisas aqui que eu vou falar que fazem sentido tecnicamente dizendo, mas tem outras coisas que vão fazer sentido por conta do meu gosto, tá? Então o que eu sugiro pra vocês? Gente, não sejam clubistas ao consumir conteúdo. Eu, por exemplo, antes de vir fazer essa análise assim, aqui eu já tinha consumido o vídeo do Tio Vini falando sobre o deck e o vídeo do pessoal do Preconautas também, que também tá muito bom, tá muito... Tá uma análise bem boa, bem profunda sobre o deck. Então, assim, se esse é o primeiro vídeo de análise que você tá assistindo e você realmente tem interesse em comprar o deck ou você tem interesse em saber se vale a pena, etc e tal, cara, dá uma olhada nos outros vídeos também. Então tem o vídeo do Tio Vini, tem o vídeo do Preconautas, deve ter outros canais brasileiros fazendo review aí dos decks de commander. Vão procurar, deixem de ser preguiçosos e façam a boa. Deem moral para os produtores de conteúdo de Magic no Brasil, porque é difícil fazer esse trabalho aqui, beleza? Então vão lá, depois dê uma olhadinha nos outros canais que, pô, vocês ajudam muito, muito, muito no nosso trabalho. Vamos falar sobre o deck então. A Zimone... Já vou dar outro spoiler, tá? Pra mim, a Zimone é a melhor comandante desse deck. Não tem motivo pra você trocar ela por outra carta lendária que vem nesse deck. Apesar de ter umas cartas bem legais, que seriam comandantes interessantes, mas eu vou dizer porquê, assim que eu passar por elas, porque que não seria minha escolha de comandante, tá? Vamos começar, ó. Trinta e duas criaturas. Então, decks baseados em mais de trinta criaturas, né? Com base de mais de trinta criaturas, a gente já sabe que vão ser decks, né? Que eles vão depender, sim, muito de criaturas. Então as criaturas vão ter muitas habilidades. Você provavelmente vai ter como win condition, né? Como a condição de vitória, é bater. Então você vai ter que bater. Por isso você vai ter muita criatura. E aí a gente vai acabar vendo algumas mágicas de suporte pra você conseguir deixar suas criaturas mais fortes. Porém, eu acho, eu particularmente acho, que esse tipo de deck, ele é melhor construído quando você tenta controlar o começo e o meio do jogo, assim, deixando seus oponentes se baterem, se proteger o máximo possível, evitando aí, né, alguma grande opressão em cima de você. E aí você tenta ganhar o jogo mais pro fim do jogo ali, talvez quando você tem até menos oponentes, alguém já tenha saído da mesa e tal. E não colocar pressão no jogo desde o início. Dá pra você fazer isso? Dá. Mas eu acho que, normalmente, esse tipo de estratégia chama muita atenção pra você e você acaba tendo que lidar contra três oponentes ao mesmo tempo logo no começo do jogo. Então eu iria mais pra um lado de colocar os bichinhos ali de cabeça pra baixo, fazer uma mesa boa, não cuspir a mão toda na mesa logo, e ir administrando até você ter uma série de cartas na mão e esse deck te proporciona comprar muita carta e você ter uma série de cartas na mesa pra você poder aí sim conseguir finalizar alguém com sucesso. A gente começa falando sobre Overground Zealot, custo 2,04, vira, adiciona uma mana de qualquer cor ou vira, adiciona duas manas de uma cor, só que pra virar permanente, né, pra cima. Então você vai virar permanente pra cima. Ótima carta nesse deck, muito boa. É uma pedra de mana, né, na verdade não é uma pedra de mana, é um dork, que a gente chama no Magic, só que ele vai adicionar duas manas pra gente poder virar nossas cartas, que é basicamente o que a gente quer fazer. Sakura Tribe Alder, muito boa também, porque sacrifica ela, procura o terreno básico, coloca em jogo. Então vai ativar o nosso... o nosso Landfall, não só da Zimone, mas de todas as outras criaturas. E o fato dela ser uma criatura ali, a gente pode ficar com ela paradinha na mesa, protegendo a gente, ela vai poder defender uma criatura maior e tal, proteger nossos pontos de vida, e ainda fazer isso aqui em resposta, antes do dano, ou se a gente precisar em algum momento no turno de algum oponente pra poder trazer esse terreno pra mesa, e aí ter mais um trigger de Landfall. Aí a gente vai ter o Shigeki, o Jukai Visionary, ele é muito bom também, ele custa o 2, 1 barra 3, paga 2, devolve ele pra sua mão, e aí você revela 4 cartas do seu Grimório. Você pode colocar um terreno entre elas no campo de batalha virado, e o resto no seu cemitério. E aí ele tem a habilidade de pagar XX e duas verdes, descartar ele da sua mão, e devolver X cartas não lendárias do seu cemitério pra sua mão. Então, novamente, é uma ótima forma de você voltar esses recursos que você perdeu. E, novamente, ele é uma carta muito boa por conta justamente de colocar o terreno em instant speed, em velocidade instantânea. Você vai pagar 2, virar, devolver pra sua mão, olhar 4 no topo, se você não tiver um terreno em 3, 4, é muito azar, mas, normalmente, a ideia é você conseguir ter um terreno ali. Muito bom no deck também. Augur of Autumn, custo 3, 2, 3. Você pode olhar a carta do topo do seu Grimório qualquer hora, maravilhosa, e você pode jogar terrenos do topo do seu Grimório. Maravilhosa também, né? No Coven, enquanto você tiver 3 ou mais criaturas com... Como é que é? Mais criaturas com um poder diferente, você pode conjurar a mágica de criatura do topo do seu Grimório também, beleza? Ela é muito boa também, não tiraria ela do deck, tá? Aí a gente vai começar as nossas cartinhas aí, a primeira cartinha com o Morph, né? No caso, essa é o Megamorph. Custo 3, 3, 3, ela tem toque mortífero. Toda vez que uma permanente que você controla vira pra cima, você pode devolver ele do seu cemitério pro campo de batalha, de batalha, né? Virado pra cima ou pra baixo. E aí você paga 5 pra dar o Megamorph, que é basicamente você virar ele pra cima, só que ele entra com marcadores. Esse aqui, ele vai entrar com um marcador, é isso? É isso, coloca um marcador nele, perfeito. Glitch Interpreter, né? Esse aqui, ele é cartinha nova, custa 3, 2, 3. Quando ele entra no campo de batalha, se você controla, se você não controla a permanente virada pra baixo, devolve ele para a mão do seu dono e Manifest Dread. Muito bom. E toda vez que uma ou mais criaturas incolores que você controla causam danos de combate ao jogador, você compra uma carta. Ótima cartinha aí no deck. Por enquanto, cara, por enquanto, nenhuma carta assim, ruim, né? Tipo, todas as cartas muito boas no deck. Vamos ter aí o Kefnet, custo 3, 5, 5 voar indestrutível. Ele não pode atacar ou bloquear, a menos que você tenha 7 ou mais cartas na mão. Então, é um deck que vai te propor comprar bastante carta. E você pode pagar 4, comprar uma carta e aí você pode devolver um terreno que você controla pra mão do seu dono. Basicamente, isso aí é pra você fazer num late game, né? Pra conseguir devolver os terrenos e fazer os terrenos de novo e poder fazer essa questão do do Landfall. Vamos ter Scoot Swarm. Scoot Swarm, cara, assim, ele é uma win condition, tá? Ele é uma win condition. Ele tem o Landfall, que é uma das duas mecânicas principais do deck. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você cria um inseto 1 barra 1. Só que se você controlar 6 ou mais terrenos, você cria uma cópia do Scoot Swarm. E aí, qual que é o rolê, né? O rolê é você fazer vários terrenos seguidos com o Scoot Swarm na mesa e você vai escalonar. É, então você vai botar ali 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. E nós temos mágicas aqui que a gente vai falar pra frente de bombar seus bichos pra eles ficarem mais fortes e aí você tem um ataque mais poderoso. Qual que é o meu grande problema com essa mecânica, tá? Se você não consegue fazer isso no passe, vamos supor, você faz o Scoot Swarm, ninguém matou o Scoot Swarm até a sua rodada, né? Até o jogo voltar pra você. Isso aí já é loucura. Mas suponhamos que voltou pra você. Você tem que ter uma forma de no passe do último jogador antes de você jogar, você conseguir botar o máximo de terrenos na mesa pra esse trigger poder escalonar. Como eu falei, né? Sei lá, você bota 4 terrenos na mesa. Aí vai vir 2, 4, 16, não, 2, 4, 8, 16, 32. 32 é um número bem bom assim pra ter. Então acho que você teria que botar acho que talvez 5 terrenos na mesa. Enfim, quem é bom de matemática aí deixa nos comentários pra eu saber quantos terrenos seria. Só que você teria que fazer isso no passe e você botar 5 terrenos na mesa no passe é muito difícil. É muito difícil. Então, qual que é o meu grande problema com o Scoot Swarm? ou você tem que ter uma forma de botar muito terreno na mesa no passe pra no seu turno você poder atacar e ganhar o jogo ou pelo menos matar uma pessoa levar um oponente ou você precisa ter forma de dar ímpeto. Hoje, eu tenho jogado com... eu jogo com o Scoot Swarm no meu Yuma. Tenho jogado de Yuma inclusive tem vídeo aqui no canal com o Mesão de Yuma que eu joguei recentemente com os apoiadores do canal. Muito maneiro. Foi muito maneiro o jogo. E eu tô pensando em trazer uma... uma deck tech, né? Uma review do meu deck de Yuma pra vocês que não é um deck de Power Level muito alto, não. Ele é basicamente um Precon melhorado e eu melhorei com outras cartas de outros Precons que eu tenho. Então, talvez você possa fazer essa melhoria na sua casa também sem gastar muito dinheiro. Se vocês tiverem interesse deixem nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Então, pra mim o Scoot Swarm ele é isso. Eu não tiraria ele do deck mas eu acho que pra você performar bem com o Scoot Swarm você tem que ter isso em mente, né? de conseguir não de... Ah, no meu turno eu vou fazer 88... Nem sei se tem como fazer esse número, tá? Mas vou fazer 100 Scoot Swarm na mesa. Aí passei. Aí no passo tu toma a Global. A não ser que você tenha alguma coisa de proteção, né? Sei lá, um... É... Aquela cartinha lá heróica, intervenção heróica algumas coisas desse tipo. Sinto muito mas eu acho que tipo, é bem, bem difícil você fazer um Scoot Swarm botar um monte de Scoot Swarm na mesa, passar e passar uma rodada toda e voltar pra você poder ganhar e aí seus oponentes, né? Gostam muito de você ou deram muito azar. Mas passando pra frente Scabry Nater custo 3, 5, 6 como custo adicional pra você conjurar ele você exila 3 criaturas pro seu cemitério e aí você pode conjurar ele do seu cemitério também. É ok assim, não gosto eu tiraria essa carta aí vem o ponto quando a gente quer melhorar o deck a gente tem que acabar tirando alguma coisa ou outra. Eu não acho ele de todo ruim, tá? Mas eu também não acho ele de todo bom tem coisas muito melhores pra colocar no lugar. Tygon Trigon Predator custo 3, 2, 3 quando ele causa um de combate jogador você pode destruir artefato e encantamento que aquele jogador controla. Novamente é uma criatura em forma de de rate de artefato e encantamento a gente poderia colocar várias outras cartas no lugar melhores ele tá aqui porque é pra ser mais uma criatura é pra botar mais uma pressãozinha na mesa enfim mas ele é um cara é um cara chato, tá? é um cara interessante entra cedo e pode destruir ali os seus Sol Rings Cinetes Arcanos etc preciso beber uma água porque tá muito quente E a Vimaya Elder eu não gosto desse cara mas tudo bem custo 3, 2, 1 é quando ele morre você pode procurar por dois terrenos básicos revelar e colocar na sua mão e depois embaralha e pagar dois sacrificar ele e compra uma carta cara você não quer colocar terreno na mão você quer colocar terreno na mesa então assim esse é um cara que daria pra você substituir e colocar alguma criatura tipo eu acho que não veio aqui né mas tem o o Jesus Cristo o Simulacro Simulacro Solene é o próprio aquele o bichinho lá que é o Simulacro Solene só que você tem que pagar dois e pega dois acho que não vem aqui tá olhando rápido aqui acho que não vem então assim dá pra colocar coisa melhor do que o Yavimaya Tribe eu ia falar Yavimaya Tribe Elder não é só Yavimaya Elder eu não gosto desse cara dá pra trocar ele perfeitamente Arix Maths custo 4 12,12 tá ele é uma criatura lendária e quando ele entra em campo de batalha quer dizer ele entra em campo de batalha virado com 5 marcadores nele enquanto ele tiver um marcador ele é um terreno então ele entra ele entra em campo de batalha como um terreno tá toda vez que você conjura uma mágica você pode remover o marcador dele e aí depois ele é aí ele vai virar um bicho né quando não tiver mais marcador mas ele tem a habilidade de virar e ele tem uma mana verde de uma mana azul bem legal bem legal acho que enfim honestamente eu acho que eu preciso testar esse cara pra ver se eu gosto realmente dele mas querendo ou não é mais um bicho é mais uma forma de rampar é mais um terreno e essas duas manas aí você vai poder sempre gerar com ele eu acho interessante aí a gente vai ter o Citanul e Hierophants custo 4,32 criatura que você controla tem vira de sua mana verde né ok você ajuda a dar uma rampada é uma rampada transformar seus bichos em em florestas e aí você ajuda tem mais recurso pra virar a galera pra cima né Giggling Skeeter Spike custo 4,1 barra 1 indestrutível toda vez que ele ataca bloqueia ou se torna alvo de uma mágica ele causa dano igual ao poder a cada oponente e ele tem monstruosidade que é paga 5 né e você bota acho que 5 marcadores mais um mais um nele tá toda vez que ele ataca bloqueia ou se torna alvo ele causa dano igual ao poder é bem ok ele provavelmente vai ver ele no dread e aí ele vai atacar ou vai bloquear alguém enfim enquanto ele não for monstruoso honestamente esse poderzinho dele aqui de 1 barra 1 não causa grande coisa não mas é uma carta legal eu não tiraria do deck tá achei uma carta legalzinha temos aí Quero Spells Nature né Quero ou Quero essa que vem é uma das cartas que vem no deck da cadena também então se você já tem o deck se você já tem o deck da cadena eu acho que você já tem uma boa base pra pegar algumas coisas desse deck e melhorar e se você não tem o deck da cadena eu acho que você consegue pegar esse deck aqui e depois trazer algumas coisinhas do deck da cadena pra melhorar esse deck os dois decks eu acho que eles são bem complementares não acho que eles estão completamente distantes um do outro não essa menina ela diz o seguinte quando ela vira pra cima você anula mais que alvo se aquela máscara for anulada dessa forma é exila ao invés de colocar no cemitério e aí você pode conjurar pagando seus custos de mana enquanto ela permanecer exilada não você pode conjurar sem pagar os custos de mana enquanto ela permanecer exilada então muito forte a habilidade custa 6 é bastante mas cara é muito forte imagina virar ela pra cima só com o landfall da Zimone muito forte aí a gente vai ter aqui a nossa comandante secundária Kiane custa 422 enquanto o poder dela for par você pode conjurar mágicas de não criatura como se tivesse flash enquanto o poder dela for ímpar você pode conjurar mágicas de criatura como se tivesse flash e toda vez que você compra uma carta você coloca o marcador mais um mais um nela assim essa carta pra mim seria muito melhor se você pudesse jogar terrenos com flash tipo é isso porque é isso que a gente quer nesse deck a gente quer jogar terrenos no turno dos oponentes não me importa em fazer uma mágica de criatura quer dizer ela é muito boa se eu puder fazer uma mágica com morph no turno do oponente etc e tal ela na cadena por exemplo que a gente pode fazer uma mágica com morph por zero todo turno então a gente faz no nosso faz no turno de cada oponente já pensou seria muito boa eu acho que vale o teste como comandante eu acho que ela é uma carta pra outro tipo de deck outro arquétipo uma parada completamente diferente não colocaria ela como comandante nesse deck tá não colocaria mas também não tiraria ela eu com certeza testaria até porque é ela querendo ou não ela vai crescer muito né ela vai crescer muito então enfim mas novamente eu acho que seria muito melhor se ela desse flash entre aspas pros terrenos aí a gente vai ter a Hashmi uma das minhas cartas favoritas eu acho que se você tá jogando de verde e azul muito provavelmente você vai jogar com a Hashmi no seu deck tá muito provavelmente por quê? toda vez que você conjurar a primeira mágica cada turno você revela o topo do seu grimório se for uma carta de não land com custo de mana convertido menor você pode conjurar sem pagar se você não conjurou você coloca na sua mão então é basicamente ou você conjura mais uma carta ou você dá um draw basicamente basicamente isso né se não for terreno se for terreno aí é só tristeza a Shia Soul of the Wild custo 5 né o poder e resistência dela é igual ao número de terrenos que você controla você vai controlar bastante terreno e as criaturas não token que você controla são florestas em adição aos seus outros tipos tá as criaturas não não token então bem legal mais uma carta que transforma seus bichos em terreno e ajuda você a rampar ajuda você a ter mais recurso Body of Knowledge custo 5 o poder e resistência número de cartas na sua mão você não tem máximo de mão né número máximo pode ter quantas cartas quiser na mão e toda vez que ele causa dano você compra aquela quantidade de cartas interessante interessante vamos ter a Tatiova Tatiova também Tatiova é outra carta é muito boa de Landfall né inclusive poderia ser comandante também toda vez que um terreno dentro de uma batalha sob seu controle você ganha um de vida e compra uma carta simples é assim se você tá jogando de deck de terreno deck que quer ter muito terreno quer fazer alguma mecânica de terreno e esse deck tem azul e verde cara Tatiova é uma carta tipo indispensável tanto que mano eu queria muito que tivesse uma versão da Tatiova que desse pra botar no Yuma né infelizmente não tem porque o Yuma não tem azul Whisperwood Elemental custa 544 no começo da sua endstep você manifesta o topo do seu do Grimorio e aí manifestar não é manifest dread tá você pega a carta do topo e bota na mesa e aí você pode sacrificar ela e até o final do turno as criaturas não tokens né que estão virada pra cima ganham quando essa criatura morrer manifesta o topo do seu Grimorio essa carta é muito boa até pra proteger de global né essa carta é boa até pra proteger de global gosto bastante dele a gente vai ter Iedora né custa 555 toda vez que outra criatura que não seja Tolkien morrer você controla você pode devolver ela pro campo de batalha virada pra baixo sob seu controle e ela é uma floresta essa carta é muito boa também porque justamente né você cara traz de volta né suas criaturas e traz de volta elas pra baixo ainda por cima que é que é muito bom você pode as criaturas que as criaturas que não tem a mecânica de metamorfose você não vai continuar você não vai conseguir virar elas pra cima né porque elas vão ser a floresta mas as criaturas que tem a mecânica de metamorfose megamorfose ou alguma coisa desse tipo você vai poder virar pra cima porque ela tem a habilidade de virar pra cima se eu não me engano eu acho que é isso tá gente talvez eu possa estar errado se alguém entende muito de regra pode confirmar ou né contra argumentar aí nos comentários a Ez cara essa é a carta que eu tô vendo que a galera tá mais assim hypada nesse reprint né 36 dólares ela é uma carta muito cara ela é uma carta que ela só veio como comandante lá em Commander Legends acho que o primeiro Commander Legends depois ela nunca mais foi reprintada e tá vindo aqui novamente essa é uma carta que possivelmente vai fazer esse deck ficar um pouco mais caro tá eu acho que esse deck não é um deck que não deveria ser caro tá não deveria ser mais do que sei lá 350 reais não deveria mas provavelmente a Ez vai ser uma carta que vai fazer ela bater próximo esse preço ou até passar tá ela é um custo 655 você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos e toda vez que um terreno entra em campo de batalha você controle você compra uma carta novamente você pode fazer a Ez de comandante pode mas não tem nada a ver nesse deck não é a proposta do deck em si você teria que fazer um deck pra a Ez inclusive já existe o deck da Ez então se você tem interesse em jogar de A Ez talvez procura a lista da Ez e talvez se inspire você pode pegar esse deck de repente tirar a Ez e fazer um outro deck aí você tem dois decks pô, muito legal muito legal inclusive eu acho que isso é o grande legal dos decks pré-cons você começar a ter uma base pra montar outros decks ou pra melhorar outros decks e eu acho isso muito legal eu não tiraria a Ez do deck principalmente pelo fato de você poder jogar um terreno adicional inclusive até procuraria se você tá jogando com a Zimone de comandante eu procuraria outras formas de você ter mais essa redundância de jogar mais de um terreno por turno beleza a gente vai ter o Curator Beast né, carta nova custo 666 alcance as criaturas incolores que você controla entram em campo de batalha com o marcador mais um mais um adicional isso é absurdo porque toda carta que entra pra baixo manifest manifest dread etc ela é um 2-2 cara elas vão entrar 4-4 tá e lembrando esses marcadores quando elas viram pra cima eles não saem da criatura eles continuam na criatura porque a criatura não tá sendo desilada nem nada ela só tá virando pra cima quando ele entra ou ataca você manifesta dread ele é muito forte ele é muito, muito forte eu trocaria esse reach por ímpeto ele seria nossa uma máquina se esse alcance fosse ímpeto mas eu acho que ele tá de bom trabalho uma criatura custa 666 quando entra bota um bicho 4-4 cara absurdo absurdo pra mim uma das melhores cartas novas né desse deck que propõe isso aí já tem o Greta e Tanook custa 6 cara é basicamente paga 3 descarta ele procura pro terreno básico coloca no campo de batalha virado e aí ele é basicamente esse cara é basicamente o o cultivate né custa 3 só que ao invés de você botar um a mais na sua mão você faz você faz só um pra mesa mas em forma de mágica instantânea e aí assim eu não gosto muito desse cara mas como ele entra na mesa na mesa aí cara eu acho que talvez vale a pena porque né a gente de repente tem uma é tem uma 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 um sei lá um evolving wild faz cair um terreno e aí paga 3 bota mais um terreno e a gente consegue manifestar dread e virar pra cima então assim cara eu não tiraria esse cara do deck tá eu não acho que o power level dele é bom mas eu acho que a habilidade dele nesse deck é bem importante a gente vai ter a Hydra onívor a custo 688 toda vez que ela causa dono de combate a um oponente é ela causa aquela quantidade a cada outro oponente aí cara já já sai completamente né tipo assim estamos fazendo um deck aqui que tem esse estilo pá 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 precisamos de ameaças vamos botar uma ameaça que não tem nada a ver com não tem nada a ver com manifest não tem nada a ver com landfall não tem nada a ver com deck mas ela é uma ela é tipo assim ela essa carta aqui ela basicamente resumindo ela joga em qualquer deck verde você tem um deck verde aí você olha pro deck e fala assim hum acho que esse deck não tem ameaças o bastante você vai e bota essa carta tá mas o que que é legal dela nesse deck o que que é legal dela nesse deck especificamente é porque ela no mundo ideal nesse deck ela vai ser um bicho 2-2 que você manifestou dread do topo entendeu então ela tá ali 2-2 seu oponente vai falar assim tá bom tomei 2 aí você paga 6 ou estoura duas duas fat lanes bota duas fat lanes na mesa aí você vai falar assim não na verdade você tomou 8 e todo mundo tomou 8 aí cara aí essa carta é absurda tá mas tirando isso eu acho que você paga 6 pra fazer ela como uma 8-8 eu acho que isso é um desperdício honestamente e aí a gente tem que ver nesse deck se já existe ou se a gente pode colocar formas de a gente conseguir colocar cartas viradas pra baixo da nossa mão entendeu porque se a gente compra ela e não manifesta a gente meio que perde essa grande vantagem que é a surpresa vamos ter Multane custo 6 né ela ganha mais um mais um pra cada terreno que você controla e cada terreno do seu cemitério e você pode pagar 2 devolver terrenos que você controla para a mão do seu dono e devolver ela do cemitério pra sua mão basicamente é novamente uma forma de você tá voltando o terreno pra poder trigar o Landfall de novo sabe é basicamente isso né cadê perdi a Multane e devolver ela do cemitério pra sua mão você pode fazer ela no 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 manifest dread aí você bota uma na mesa e joga ela pro cemitério porque sabe que você pode devolver ela não é de todo ruim não é uma carta que eu gosto muito mas não é de todo ruim não tá temuru war shaman custo 6 4 5 quando ele entra no campo de batalha você manifesta o campo de seu grimório e quando a permanente você controla é virada pra cima se for uma criatura você pode fazer aquela loot contra a criatura alfa que você não controla é bem ok também essa daí já veio agora no no na coleção lá dos detetives né que a gente teve um deck de detetive um deck inclusive que eu concordo com o tio Vini tio Vini falou que cara nada a ver fazer um deck de Morph Naya assim beleza parabéns pela criatividade mas honestamente tava dando uma olhada nele recentemente pra ver o que eu poderia pegar dele pra melhorar a cadena e também fiquei meio assim é é isso aí Thunderfoot Balote custo 6 5 5 ele tem o Lieutenant né quando você controlar seu comandante ele ganha mais 2 mais 2 e todas as outras criaturas você controlar ganham mais 2 mais 2 e atropelar e aí é o que eu falei esse é um deck que é assim na vista dele na cara dele é um deck de Landfall e um deck de Manifestar é um deck de Morph barra Manifest essa é a estratégia que é a cara só que nas entrelinhas no subtexto esse é um deck de Elf Ball o que é um deck de Elf Ball é um deck que você vai querer talvez Elf Ball seja a melhor palavra expressão né talvez um deck de Swarm enfim é um deck que você vai querer botar um monte de bichinho tá um monte de bicho pequenininho que você pode falar ah que bonitinho ele tem 5 bichos 2 barra 2 ou ele tem sei lá 5 tokens 1 barra 1 e aí de repente você vem e fala tá beleza agora esses tokens esses bichos 2 barra 2 1 barra 1 tá são 3-3 atropelar são 4-4 atropelar enfim então é basicamente essa ideia eu acho que o Thunderfoot Ballot tá aqui por causa disso também Beanstalk Giant né eu ia falar Beanstalk Gigant mas é isso ele é um Gigant esse aqui pra mim gente ó desculpa desculpa mas pra mim isso aqui é uma bosta tá eu tiraria esse cara do deck porque se a aventura dele fosse como instantânea né igual aquele outro menino lá o Tanookzinho paga 3 procura por um terreno básico Grimora e bota Campo de Batalha pô seria fantástico mas ele é um feitiço tá e aí você fala pô Tiago mas aí não sei o que pô é entre pagar 3 e procurar uma carta e botar na mesa pra depois eu ter um Gigante eu prefiro tipo é que eu não sei ainda o que tem aqui de ramp mas eu prefiro um outro ramp até que custe 2 de repente saca é isso sabe prefiro um ramp que custe 2 é enfim Farseek por exemplo mas enfim não gosto desse cara se a aventura dele fosse instantânea acharia ótimo mas nesse caso aqui eu não gosto ah Tiago daria pra fazer com ele com a subcomandante mas aí mano aí é muito daria pra fazer e se etc e tal Shriekwood Devourer custa 7,75 atropelar quando você ataca com um ou mais criaturas desvira até X Terrenos onde X é o maior poder entre essas criaturas cara interessante só que assim a princípio a princípio eu não vejo porque colocar uma criatura tão pesada como essa tá a gente vai ver que tem algumas tem carta aqui né que eu achei incrível ter no deck que desvira terreno etc e tal é nesse caso aqui por exemplo eu acho que caberia muito mais uma musa na cidade da semente que foi uma carta que veio no deck da cadena e que não veio nesse deck então eu trocaria esse cara por uma musa ah Thiago mas a musa é muito mais cara é muito mais cara eu acho bem ok ela não teve um nesse deck tá cara acho bem ok até porque também se viesse as mesmas cartas em todos os decks aí também não ia ter porque a gente comprar novos decks legal essa carta mas honestamente enfim é uma carta que também eu vejo muito como ah legal tô te batendo com uma 2-2 ah tomei 2 beleza pago 7 ou então sei lá terreno na mesa agora é um 7-5 se ferrou tomou 7 sabe enfim eu quero jogar com esse deck pré-montado vou ver se eu consigo um deckzinho pré-montado jogar com os apoiadores lá e testar e aí depois trazer pra vocês uma enfim uma visão de que realmente eu acho que funcionou o que não funcionou mas a princípio pra mim é só mais uma cartinha que de repente poderia ser trocada por uma coisa bem melhor e por último aqui World War Lens Rens Pine Warm custo muito custo 11 15 15 atropelar quando ele morre você coloca 3 fichas 5-5 e quando ele é colocado cemitério de qualquer lugar você embaralha ali no seu grimório basicamente você pode ficar né dando manifest dread nele no começo do jogo e tal enfim ou na mesa ou pro cemitério e aí cara você vai sempre embaralhar é uma carta ok assim uma carta ok é mais uma ameaça mais aquela é novamente pô precisamos de uma bomba de uma grande ameaça pro deck bota o World Wine Spine e aí temos aí uma ameaça legal bom essas foram as 32 criaturas do deck cara criaturas muito boas uma base muito boa você viu eu falei pouquíssimo aqui de cartas que eu tiraria com certeza sabe eu acho que eu tiraria cartas daqui muito menos por não achar elas boas mas por querer colocar cartas que eu acho melhor que eu gosto são do meu gosto né então por exemplo a gente não viu muito aqui inclusive isso é uma coisa que agora agora eu posso chegar à conclusão vendo as criaturas esse não me parece um deck de controle tá galera não me parece ser um deck onde você quer que as suas criaturas ficam ali de cabeça pra baixo esperando que o seu band vai fazer e aí você vira ela pra cima porque por exemplo diferente da da cadena né a gente não vai ter aqui meu Deus eu botei aqui abri pra ver o preço da cadena né hoje a cadena tá 227 então é uma e você ainda encontra ela com uma certa facilidade tá o preço médio que eu acho que é o mais é o mais né ideal se falar é 285 então cara tá bem mais barato do que muitos decks que tão saindo agora então se você não quer gastar muito talvez começar pela cadena seja uma boa mas você não vai ter por exemplo no outro né é cartas que quando vira pra cima anula mais que instantânea alvo é é cartas como aqui é esse aqui tem não tem é anula todas as habilidades seu opoente controla então assim aí é uma coisa pessoal aí vamos vamos ao pessoal se você quer um estilo de deck mais cara vamos pro pro landfall vamos pro proliferar proliferar não é povoar né que é a mecânica não é a mecânica que tem aqui mas é a mecânica de colocar muita ficha então vamos pro vamos pra colocar muita ficha no campo e vamos ganhar com vamos ganhar com grandes ameaças assim do nada uns bichões um beanstalk giant que do nada né tá batendo com dois dois aí vira ele é um 10-10 pô esse essa é a pegada eu acho que a zimone é a comandante que vocês tem que ter é a zimone é a comandante que vocês tem que levar entendeu e de resto mano é tentar dar uma melhoradinha nisso se vocês querem vir pra um deck mais com uma ideia mais de controle de board de jogar pro late game de jogar mais pro fim do jogo etc e tal e aí eu acho que a melhor opção é a cadena então eu acho que são dois decks que apesar de eles terem uma uma espinha assim muito parecida né uma base muito parecida eles vão pra dois lados completamente diferentes tá em questão de gameplay em questão de estratégia essa é minha visão não sei se vocês concordam comigo vamos pras mágicas 17 biomass mutation é uma é básica né pra decks que botam muito bicho você vai ser uma instantânea que você vai pagar x e uma azul e verde ou uma enfim verde e azul híbrida as criaturas se controla tem poder e resistência base xx até o final do turno é pra você ganhar o jogo essa carta vamos ter um counter spellzinho que aí cara honestamente pra mim é uma coisa desnecessária você tá jogando com deck que não é um deck controle aí você mete um counter spell enfim é tem gente que vai falar cara você tá jogando de azul não tem porque não botar counter spell eu já sou do ponto onde se você não tá jogando com deck controle cara dane-se o counter spell você quer ter várias ameaças e várias formas se alguém evitou uma forma de você ganhar o jogo aqui agora você vai você vai ganhar na volta ou de um outro jeito enfim mas é é uma visão minha enfim é growth spiral instantânea compre uma carta pode colocar a carta da sua mão no campo de batalha esse tipo de carta que a gente quer ter nesse deck rampant growth custo 2 procura por um terreno básico e coloca o campo de batalha isso aqui se a gente consegue fazer isso como um instant speed maravilhoso maravilhoso e aí talvez uma adição já muito boa pra esse deck que talvez seja uma carta um pouco cara mas talvez valha muito é na verdade não uma carta tem algumas que eu acho que fazem isso mas cartas que fazem o efeito de você poder conjurar outras mágicas como como instant speed tipo a nossa comandante secundária lá que eu perdi ela aqui não é a Hashimi a Kiani tipo a Kiani o ruim da Kiani é que ela uma hora vai dar pra uma coisa e uma hora vai dar pra outra ela não vai dar pra tudo então o ideal seria encontrar coisas que façam pra tudo tipo a leyline azul que faz isso aí a gente vai ter reality shift remoçãozinha exila criatura alvo controlador manifesto topo beast withing outra remoção e essa aqui pra mim entra naquela de tá jogando de verde independente do deck cara beast withing é isso tem que ter no deck que bom que tem nesse deck crackling counterpart coloca uma token no campo de batalha que é uma cópia da criatura que você controla e tem flashback ela tá aqui só por causa do flashback tá gente flashback tipo ah você joga ela no dread no manifesto dread joga pro cemitério e aí dá o flashback e aí nesse ponto eu acho que tem eu acho que é onde a gente ganha o benefício de jogar com a cor preta que aí a gente tem várias outras alternativas e opções melhores do que crackling counterpart cultivate novamente se isso aqui uma carta normal mas se isso aqui for feito em flash cara uma carta absurda nesse deck desorienting choice é isso desorienting choice escolha desorientadora desorientante não sei custo 4 pra cada oponente escolhe até um artefato ou encantamento que aquele jogador controla pra cada permanente escolha dessa forma o seu controlador pode exilar se uma ou mais permanentes foram exiladas não não se uma ou mais permanentes continuam em campo de batalha você pode procurar seu grimório pela aquela quantidade de terrenos e colocar em campo de batalha virado depois em baralha cara eu amei essa carta mas não nesse deck vou ser muito honesto com vocês é essa carta pra mim é uma carta absurda em decks do tipo da homo em decks do próprio yuma decks que você tá jogando com terrenos é com terrenos que sejam ameaça essa carta como um ramp ela é uma carta ok nesse deck tipo assim ou você vai destruir tá ou o seu oponente vai falar não não quero pega aí rampa aí aí você ah legal vou botar três terrenos na mesa aí você vai manifestar dread e depois virador bispa acima só que isso é um feitiço isso é um feitiço gente então assim seus oponentes vão ver o que tá chegando ah tudo bem Thiago mas pô é legal pelo menos eu vou fazer meu world Ryan Spine é é virar ali e bater um 1515 atropelar pô muito bom muito bom só que assim ela pra mim ela é uma carta muito boa pontualmente vai ter momentos onde essa carta vai ser absurda que é quando você estiver com o world Ryan Spine Strain um Shrink Strain hamadafucker e um Beastalk Giant gigante de verdade virado pra baixo sei lá um dos três ou pelo menos dois virados pra baixo e aí você vai lá fez o bagulho e aí você vai falar não pô não vai destruir meu Soul Ring não beleza pega o terreno aí já vou manifestar um aí o outro também não aí pega outro terreno aí já vira o bicho pra cima um 1515 e aí por aí daí por diante tá mas nesse nesse deck aqui pelo menos eu não acho que vai ter nenhuma nenhum terreno absurdo tá que a gente vai querer pegar com ele mas em decks que tem terrenos absurdos aí eu acho que já já vale muito a pena essa carta a gente vai ter o Wreck-a-Moment né custo 4 você compra 2 pode colocar um terreno no campo de batalha instantânea mais uma carta que a gente quer ter no deck explosão vegetal custo 4 você procura até 2 terrenos básicos coloca o campo de batalha virado e depois embaralha novamente se a gente conseguir fazer isso aqui com com flash isso aqui é absurdamente bom nesse deck é tergale eu não gosto tá galera paga 5 feitiço devolve 5 permanente não terreno pra mão do seu dono cara não gosto é a não ser que isso tenha sido pensado para ah não Thiago você pode é é fazer nas suas criaturas pra poder devolver pra mão e voltar de cabeça pra baixo não acho bom então eu eu particularmente cara quase que não sai tá quase que hoje tá difícil peço desculpas por isso mas vai sair é eu particularmente prefiro um é aeterizar muito melhor custo 1 a menos instantânea devolve todas as criaturas atacantes pra mão do seu dono se protege bem pra caramba um milhão de vezes mais barato do que um um Cyclonic Rift então é isso tá é isso oversimplify custo 5 exila todas as criaturas cada jogador cria um fractal 0-0 né e coloca o número de marcador mais e mais um igual ao total de poder das criaturas que eles controlavam que foram exiladas dessa forma isso aqui parece muito aquilo assim tipo mano a gente não tem como resolver não tem como botar uma mágica boa aqui vamos botar qualquer coisa eu não gosto dessa mágica tá eu não gosto dessa mágica enfim acho que com você colocando preto no deck você consegue se na verdade com azul você já consegue se proteger bem né vamos combinar com o preto ali você conseguir botar umas globais ou umas mágicas assim que daria pra substituir isso aqui facilmente a gente vai ter o Overwhelm Stampede que tá bem carinho também isso aqui me surpreendeu tá 4 dólares aqui no Brasil acho que tá mais de 14 reais basicamente feitiço que diz que até o final do turno as suas criaturas ganham atropelar mais x mais x onde x é o maior poder entre as criaturas que você controla novamente o Incondition é dependendo das criaturas que você esteja na mesa você nem precisa ter 10 criaturas talvez com 6 2 pra cada oponente ou dependendo do estado do jogo 5 4 criaturas você já consegue ganhar o jogo com essa carta e por último Zimones Hipóteses custo 5 instantânea você pode colocar o marcador mais ou mais uma criatura e aí depois você escolhe par ou ímpar devolve cada criatura com poder escolhido pra mão do seu dono isso é legal isso é legal isso é legal tá na verdade ímpar ou par eu falei par ou ímpar porque eu normalmente to acostumado a falar o par primeiro mas aqui é odd é ímpar e vem é par isso é legal custo 5 par você salva uma criatura sua devolve todas as outras ou melhor dependendo da situação do jogo você deixa várias suas na mesa porque você devolve cada criatura com poder do tipo escolhido par ou ímpar e às vezes pra você é até bom voltar algumas criaturas também cara essa carta é muito boa tá essa carta é muito boa é carta nova não tiraria do deck cartinha bem bem legal ah não temos mais dois dig through time base cona né você dá o delve ali ela custa muito mas você vai pagar pouco você vai alimentar o seu cemitério o tempo inteiro você olha 7 cartas coloca 2 na sua mão o resto no fundo ok e o exurus predation né custa 5, 6, 7, 8 manas eu tenho dificuldade de ver o custo de mana passando de 5 é pra cada criatura que sua parte de control você cria uma besta 4, 4 e elas lutam com uma criatura diferente cara essa carta é muito muito boa muito muito boa também é isso aí vem só o ring cara eu vou falar uma coisa absurda aqui absurda absurda ele tem só o ring cinete arcano e cinete simic é eu tiraria as pedras de mana tá ou não mas assim eu colocaria mais terrenos nesse deck eu vou falar dos terrenos a gente tem 38 terrenos eu preferia jogar cara eu jogo com 40 no yuma e acho pouco não é que eu acho pouco tá não é que eu acho pouco eu acho bom mas de vez em quando eu abro mais mãos com 3 terrenos que eu falo hum tá ligado então assim é um deck de landfall irmão você não vai você não vai fludar não vai ser ruim comprar terreno nesse deck não vai ser então talvez eu tiraria cinete arcano só o ring e cinete simic pra colocar mais terrenos mas pelo menos tirar o arco o cinete os cinetes e botar mais dois terrenos e aí ficar 40 e um só o ring porque vai que né vai que mana só o ring do armana zimone aí viveu viveu o sonho né vai ser vai ser marcado né vai ser vai ser cobrado pelo resto do jogo só porque você fez o mana cinete e do armana mana só o ring do armana comandante aí no mesão casual você vai ser focado é isso e tem o scroll of fate você vira e manifesta a carta da sua mão muito boa era essa carta que eu tava procurando quando eu tava pensando quando eu falei lá nas criaturas de ter formas putz comprei essa carta e ela não é muito boa se eu pagar sete fazer esse bicho sete cinco mas se eu virar no passe manifestar ela na volta tô atacando tomei dois tomou dois não tomou sete aí é muito bom pô nice nice cara e aqui ó mais um sintoma de que esse deck cara não é um deck pra ser um deck de resposta um deck de ah te enganei e tal cara esse deck é muito diferente do deck da cadena muito diferente no deck da cadena a gente tinha como uma das cartas principais o ressonador histriônico tá pagador de vir copia habilidade desencadeada que você controla então isso aqui pra você copiar as habilidades dos bichos que vira pra cima que destrói que devolve que faz isso que faz aquilo cara ela é maravilhosa e a gente não tem aqui nesse deck então isso aqui mais uma prova de que são decks com a base parecida mas que cara as estratégias vão pra dois lados bem diferentes tá talvez não opostos mas bem diferentes encantamentos groin dread ele tem flash quando entra em campo de batalha você manifesta dread e toda vez que uma permanente vira pra cima você coloca o marcado mais um mais um nela eu tiraria eu botaria o terreno no lugar disso mas enfim Trail of Mystery toda vez que uma criatura com face pra baixo entrar em campo de batalha sob esse controle você pode procurar por um terreno básico revelar e colocar na sua mão e embaralhar muito bom porque vai te alimentar dos terrenos toda vez que uma permanente você controla virada pra cima ela ganha mais dois mais dois ao final de tudo essa aqui é muito melhor do que groin dread na minha opinião porque ela tem duas habilidades muito boas que se mantém o tempo todo o groin dread por exemplo só faz o manifest dread quando entra em campo de batalha aí a gente vai ter o Retreat of Korahelm no landfall você pode virar ou desvirar uma criatura alvo ou da scry 1 não gosto dessa carta gente não gosto eu tirei ela de todos os decks e eu nem cogitei botar ela em nenhum deck meu tipo de landfall eu particularmente não gosto a não ser que você tenha uma maldade muito grande de ficar fazendo virar e desvirar alguma coisa e fazer algum efeito muito mirabolante pra mim é uma carta cara colocaria um terreno no lugar dela Wilderness Reclamation é a nossa musa nasce da semente né nerfada ela é o encantamento que no começo do Swind Step você desvira todas as lendes que você controla lembrando que se você tiver a é a eu não lembro agora quem a Shaya alguma dessas criaturas aqui que faz os bichos os bichos virarem terrenos né tem um aqui ó Yedora não Yedora também né enfim tem os bichos aqui que faz virar terreno cara você desvira os bichos também então essa carta é muito boa muito 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 boa eu jogaria com ela e com a musa nasce da semente no mesmo deck tá não teria problema nenhum Prime World All Mist custo 6 essa também veio no deck da cadena no começo do Swind Step você pode você pode manifestar o topo do seu Grimório e você exila uma carta virada pra baixo né uma permanente virada pra baixo você controla e aí é como é que é you may play that card exila face down permanente control face up tá você exila uma permanente virada pra baixo virada pra cima você exila ela virada pra cima e você pode jogar aquela carta nesse turno aaaaa aaaaa calma calma que o burro entendeu é porque você só pode virar pra cima né criatura paga o custo da criatura independente se ela tem morphe ou não você pode pagar o custo dela e ela virar pra cima se ela tiver manifestada só que se for um encantamento se for um artefato se for um terreno você não pode fazer isso você não pode pagar o custo do artefato encantamento ou você não pode jogar o terreno virado pra baixo porque eles não são suas criaturas só que com o primordial mist você pode exilar essas permanentes e conjurar elas meu Deus ou jogar elas ou seja você pode jogar terreno também maravilhosa tá maravilhosa essa carta tá essa carta nesse deck é muito boa they came from the pipes se eles vieram dos canos custa 5 quando ele entra você manifesta dread duas vezes e toda vez que uma criatura virada pra baixo que você controla entrar você compra uma carta ela basicamente faz o que a a cadena faz se eu se eu estiver jogando de cadena eu acho que eu não coloco essa carta no deck da cadena eu acho tá aí a gente vai ter aí nossa room né nossa primeira e talvez única sala que a gente vai ter mecânica nova da coleção experimental lab e staff room né experimental lab custa 4 e staff room custa 3 como que funciona você pode escolher um dos dois lados e conjurar ele entra em campo de batalha porque é um encantamento e vai ter a habilidade que você conjurou da sala que você conjurou depois você pode pagar o valor da outra sala e também ter a outra habilidade somada então você vai ter as duas habilidades entendeu mas pra conjurar você tem que escolher um dos dois lados e pagar aquele custo no lado de custo 4 quando você destravar né quando você abrir essa porta você manifesta dread e aí você coloca dois marcadores e dois marcadores mais um mais um e um marcador atropelar naquela criatura achei meio bosta tá manifesta dread e depois bota dois marcadores mais um é meio bosta toda vez que uma criatura que você controla causando de combate é um jogador você vira aquela criatura pra cima ou coloca o marcador mais um mais um nela é aqui é triste aqui é triste sim toda vez que a criatura causar dano de combate no jogador aí você só vai virar ela pra cima depois que ela causar dano de combate isso daqui é meio ruim quer dizer não é meio ruim enfim não sei eu não gostei muito assim vamos lá eu não gostei desse encantamento acho que podia ser poderia ter sido melhor mas eu não gostei desse encantamento vale o teste vale o teste vale o ver como é que performa nesse deck mas olhando assim no panorama geral eu não gostei e não colocaria em outros decks meus por exemplo sabe no deck da cadena ou no outro deck lá do enfim que saiu no começo do ano não colocaria a gente vai ter o Sun Vorm Convergence encantamento de custo 8 criaturas com voar não pode atacar você o Planes Ball que você controla e no começo do 100 Step você cria um Vorm 5-5 cara esse aqui esse aqui é porque assim as criaturas a gente tem a mecânica com uma boa sinergia com a comandante o encantamento não o encantamento ele só vai virar pra cima se a gente tiver lá o Primordial Mist senão a gente não consegue virar ele pra cima então esse aqui particularmente eu acho que é aquele vamos botar uma bomba no deck que não tem nada a ver com o deck mas precisa de um pouco mais de ameaças esse deck aí eu acho que é eu acho que é isso tá se você gosta dessa mecânica esse deck parece que gera bastante mana fácil então assim é uma carta boa não é uma carta ruim é uma carta boa não é uma carta ruim só que assim pensando em arquétipo pensando em temática pensando em de repente deixar esse deck um pouquinho mais do seu gosto eu acho que é uma carta que poderia tranquilamente sair tá pra mim ela sairia no meu deck ela sairia vamos agora terminar falar sobre as lendes acho que não tem muito o que falar né a gente vê aqui já que pelo menos em dólar aqui não tem nada muito absurdo tirando a a Hinterland Haybor mas são 38 terrenos eu jogaria com 40 não jogaria com 38 tá obviamente se você quiser melhorar esse deck você vai correr atrás de cartas tipo eu vou ver um wild né infelizmente a gente tem algumas opções baratas mas as melhores são caras são as Fatlands né que vai ser aí com certeza perto dos 100 reais ou mais de 100 reais mas a gente vai ter aí ó é Asperis né Recicla Castelo Vantresa bom né da Alvidencinha Torre do Comando esse aqui é muito bom tá que você paga 3 e volta do seu cemitério pro campo de batalha virado então você pode dar um Manifest Dread e jogar ela pro cemitério ou até manifestar ela depois ela morre como criatura vai pro cemitério como terreno e aí você pode voltar e é o famoso paga 3 e entra em campo então tem como você fazer isso no turno dos oponentes envolveu um Idos pra estourar e buscar terreno básico esse aqui é Filterlandzinha bem interessante 8 florestas mais terreno que gera 2 9 ilhas então um total de 18 terrenos básicos num deck de 38 é um número bem ok tá não é um número absurdamente alto mas também não é um número baixo é um número ok aí a gente vai ter a ponte de Musgomosto aí né que tem o Hideaway bom também Miriade Landscape é bom porque traz 2 terrenos ao mesmo tempo então cara é o que a gente quer fazer muito bom nesse deck mais uma Filterlandzinha Quantrix Campos dá os Cryzinhos mas paga 4 né Torre do Relicário a gente vai comprar muita carta com esse deck Bounce Land gente tem muita gente que não gosta de Bounce Land eu entendo Bounce Land não é ramp tá Bounce Land não é ramp só que em deck de Landfall Bounce Land é uma coisa muito boa porque você vai basicamente né ter a opção de jogar mais um terreno da sua mão sem perder o número de terreno então você volta o terreno pra mão mas você continua com o mesmo número de mana disponível e pra um deck de Landfall é muito bom tá Tangle Island né Floreste então você pode buscar quando for buscar uma coisa mais específica né Tempo do Mistério beleza Evidencinha quando entra Tempo do Falso Deus tem cara tem muita gente que não gosta do Tempo do Falso Deus eu acho assim okzão tá ligado acho que assim se você não gosta eu acho que você não é não é uma obrigação de jogar com esse deck sendo muito honesto mas se você gosta mano não não deixe ninguém te julgar por isso só jogue tá ligado ah mas caramba que azar comprei o Tempo do Falso Deus no turno 3 ou 4 e agora tem um terreno mas não tem mana nenhuma cara acontece shit happens é o algoritmo do Arena um dia vai te pegar meus amigos isso aí não falha tá mais um Terramorph Expensezinho pá pra buscar outro que entra campo de batalha virado aí mais um aqui que pode gerar duas manas e por último a Painlandzinha gente a gente vai ter nessa coleção aí os esquemas eu não vou falar sobre isso agora eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivo pra falar sobre esquemas inclusive estou pensando em fazer mesa de comanda com os apoiadores no estilo Arkenemy tá eu sendo o Arkenemy e os outros três jogadores jogando contra mim se você quer ver se você não é apoiador do canal mas quer ver esse tipo de conteúdo deixa nos comentários isso é bem importante e se você é um apoiador uma apoiadora do canal e você gostaria de participar desse tipo de conteúdo deixa nos comentários também que eu gostaria muito de saber a sua opinião esse vídeo ficou muito longo muito longo de verdade mas eu acho que é uma review cara muito completa desse deck acho que eu não analisei só carta por carta mas eu analisei ele comparando bastante com o primo dele né que é a Cadena que é um deck que eu tenho muita é eu tenho muita experiência com esse deck eu jogo com ele desde que ele foi lançado foi um dos meus primeiros comandos pré-montados e eu amo esse deck sei que não é uma mecânica que a galera ama muito essa mecânica de Morph mas é um deck que se você não ama a mecânica de Morph eu acho que você pode jogar com essa mecânica sendo uma mecânica secundária e tendo o Landfall como sua mecânica principal e você provavelmente vai ter um deck muito bom e se você ama a mecânica de Morph assim como eu você pode talvez deixar o Landfall para uma coisa mais secundária e tentar aprimorar esse deck e levar ele mais para a cara de Morph mesmo deixar ele um pouquinho mais controle e botar umas cartas aqui de Morph mais legais as habilidades mais legais quando viram para cima sabe eu amei esse deck vou ser muito honesto as minhas expectativas estavam relativamente altas para eles e ele não me decepcionou acho que é um deck por si só muito bem montado né e eu acho que é um deck que ele pode dar muitas opções de você focar ele num lado focar no outro melhorar outros decks ou pegar outros decks e melhorar esse aqui eu adorei adorei os reprints adorei as cartas novas tem pouquíssimas coisas aqui que eu não gostei bem pontuais mas de resto cara eu dou uma nota 8 para esse pré-com facilmente e gostaria de saber qual a nota vocês dão também lembrando gente que é importantíssimo importantíssimo o likezinho de vocês o comentário de vocês e principalmente se vocês não são inscritos ou inscritos ainda no canal é importantíssimo para o meu trabalho que vocês se inscrevam se você já deu like já comentou já se inscreveu no canal só me resta agradecer e dizer que você é uma pessoa maravilhosa se quiser compartilhar com um amigo ou amiga vou te agradecer também mas você já fez todo o trabalho aí que uma pessoa que gosta do meu conteúdo e quer apoiar faria beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo sei que ficou longo pra caramba talvez outros não fiquem tão longos quanto esse tá mas é um deck que eu realmente estava muito curioso e tinha muita coisa pra falar sobre ele espero que vocês tenham gostado dessa análise tá vou ficando por aqui grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu